Salve, eu sou o Felipe, vou tentar gravar uma linhazinha com o Mano Bocão hoje, então fazer essa aí hoje, switch nos grinds revés, no coplar de front, switch all ride de back ali, e switch all ride de back grande no último banco, aí se acertar a gente continua, mas a meta é essa. Ah, não tem graça, pô. Não, para, para. Ah, sim.